Beleza, galera? Valeu, cara, pela oportunidade aí, valeu, obrigado pela intenção, parabéns aí pelo trabalho que tá fazendo aí, que tá desenvolvendo, o acompanho. Então, ó, tô na fifth, certo? Que é uma posição que a galera gosta muito de amarrar a luta, certo? Essa posição aqui é basicamente pra vocês entenderem que não tem amarração de fifth pra quem gosta de pegar pele, tá? Tá? Então, ó, meu adversário, ele tá aqui, ó, na fifth fechada, ó, tá ruim pra mim, ó, não consigo pegar essa perna dele aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar o meu joelho, ó, pra o peito dele, ó, pra dentro do quadril dele, ó, e vou deitar, ó, passando o braço pelo outro, pra pegar a outra perna, certo? Fazendo com que ele fique preso, quando ele for querer soltar essa perna aqui pra defender, não vai ter como, ó. Porque eu vou tá segurando não na minha lateral, mas sim na perna dele, ó, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar ele de lado, ó, e eu vou, ó, puxar, ó, é só um detalhe de rotacional. Eu vou empurrar o pé dele pra dentro, ó, eu não vou puxar o pé dele, eu vou fazer isso aqui, ó. Percebe que você não dá pra ver nada, o pé dele tá lá embaixo, ó, 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 eu vou empurrar, ó, beleza? Valeu, guerreiro. You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different, man, you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they're blocking your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.